Fala família, tranquilidade total, valeu, tô trazendo pra vocês aí sequenciazinha, nada muito sério 130 BPM, pra você quiser contratar o moleque dentinho no escadão Só acionar no escritório, roda de funk 983549134 983549134, só falar com a Dana que o pau quebra Vambora! Não complica, faz o fácil Que eu vou te tocar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amar E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Me encaixa a boca veludada na minha pica Quem tá de frente eu matei o roubala, tem que respeitar Na onda do MD, ela quer Sem você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Não me assiste, tu vai além Faixa na pica, meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Não me assiste, tu vai além Baile do escadão, é um luxo Não complica, faz o fácil Que eu vou te tocar com jeitinho Vai na pica, que eu me amar E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Me encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda do MD, ela quer Sem você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Não me assiste, tu vai além Sentando na pica, meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Não me assiste, tu vai além Sentando na pica, meu bem Vou brotar no escadão Jogar minha bucetinha E quem tá igual papel, mulher Vou fuder com o dentinho Porque ele me rasga Bota, taca, taca, bota, taca, bota Taca, taca, taca Trai-me, trai-me, pega bolado Trai-me, trai-me, pega bolado Trai-me, trai-me, pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Trai-me, pega bolado Trai-me, trai-me, pega bolado Trai-me, pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Sempre é seu santo na pica Sempre é seu Kiko na peça Sempre é seu santo na pica Sempre é seu Kiko na peça Vai, vai, me pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Vai, me pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Me desejando Trezentos e sempre Posso trezentos e sessenta Na sua frente, na sua frente, na sua frente, na sua frente Live do MC Tem muita sarradeira Vai, amor, que assim tá maneiro, tá maneiro Dentinho DJ Hum, hum Mais simples detalhes Balança, balança, goste, balança, balança, goste A monstra se espira, é ruim, é ruim, é ruim A monstra se espira, é ruim, é ruim Bebe sangue, dá um lança Eu queria baforar, na hora do sexo Eu comprei lança pra ela, porque eu vou ser bobo Eu peguei uma lança pra baforar com ela Em cima da minha voz de balar com ela Fala, se dá fora, tá fora, irmã Na brisa que é bom, nós japonesinhos, santa pra caralhada fumar comigo Na brisa que é bom, nós japonesinhos, santa pra caralhada fumar Me bota de quatro linguada no grelo, puxa meu cabelo, fico em desespero Me enforca safado, dá tapa no rabo, me foca com tudo que eu gosto Faço giro na piroca, faço cambalhota, te dou chá de xota Então soca, 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 soca dentinho, tudo na minha xota Soca dentinho, tudo na minha xota Soca dentinho, tudo na minha xota Soca Mk, tudo na minha xota Soca PR, tudo na minha xota Soca DT, tudo na minha xota Soca Vata, tudo na minha xota Soca Bebe Sangue, tudo na minha xota Soca Silvio Santos, tudo na minha xota Tudo na minha xota, tudo na minha xota Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tira a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem penar essa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Eu gosto muito dela, me deixa maluquinha Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Nem dentinho, coxa, teta Taca, 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 taca em mim No bigode finim, loirinho, corte disfarçado, pretim Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretim Porque elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam E elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam É um dentinho, um dentinho Todo dia, um hit diferente É bola, é bola, é bola Vai, dois, dois Vai, trava, vai, trava, vai, trava Vai, vai, queca, vai, queca, vai, queca, vai Mostra a mulher Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quem tá de frente eu matou o bala, tem que respeitar Vai, 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 vai Eu me apresento, eu sou raro Um cara trans aria Eu me apresento, eu sou raro Um cara trans aria Não vai, pau no cu na buceta Ritmo do comando Pau no cu na buceta, aprendeu Ritmo do comando Pau no cu na buceta, aprendeu Ritmo do comando Oi, pau no cu, pau na buceta Pau no cu, pau na buceta Pau no cu, pau na buceta É o ritmo do comando É os meninos do pé Os cara trans ariano Eu te apresento, bebe sangue Um cara trans aria Vou te apresentar o dedé Um cara trans aria Pau no cu na buceta Ritmo do comando Pau no cu na buceta, aprendeu Ritmo do comando Eu me apresento, eu sou raro É, vem de longe Oi, pau no cu, pau na buceta Pau no cu, pau na buceta Pau no cu na buceta, dentinho Ritmo do comando Ritmo do comando Pé, pê, pê Pé, pê, pê Pé, pê, pê Tem dentinho, me baixa a perda Pê, 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 pê Pê, 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 pê Pé, pê, pê, pê Pois alemão sabe se brotar, passa mal Tá todo fluendo no escadão O baile é rotadão, quero ouvir falar mal Então tu atora, o menor lá do Iraque Do Iraque, do Iraque Pois amigo tá no pote, olha a centoura Baile do escadão é mídia, muita estrutura Brota aqui na rampa E pode esplanar pra todo mundo Pula, mola, que quebramos tudo Quem tá com o bonde tá na rua O baile do escadão é ser atrapado, é ir pra caralho Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Quem tá de frente ou matou, roubala Tem que enfeitar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Passinho de bandido que todas as piranhas gostam Passinho de bandido que todas as piranhas gostam É só eu E o meu mer... É só eu Puxa a tropa, pé Baile do escadão É um luxo Dentinho DJ Nos simples detalhes